A barra já não é mais o que era antes. Sibeli confessa sua traição pro marido. A gente não tinha o dinheiro que faltava. Eu fiz pra salvar a barra assim. Essas tuas mentiras, Sibeli. Tua falta de confiança eu cansei, eu cansei. Quero que você se ouça dizendo pro teu filho o que você quer fazer com a nossa família. Me fala o que que tá acontecendo! E não há nada de ruim que não possa piorar. Hoje... Socorro! Meu Deus! Os Outros